Oi estilosas, tudo belezinha? Então tá bom! Gente, o vídeo de hoje é maquiagem de primavera, sim, primavera, cores, né? Eu trouxe cor hoje pra maquiagem, eu sei que eu ando trazendo muitas cores pra maquiagem Mas hoje é especial porque estamos na primavera, sim, entramos na primavera em setembro E eu vim trazer, gente, esse olhão bem lindo, maravilhoso, que tem laranja, que tem roxo, que tem marrom E tem delineadão e também tem brilho, tá? Fiz esse olho bem carregado aqui na parte inferior pra ficar bem embalada mesmo Pra gente tirar um pouco daquele preconceito de makes clarinhas e coloridas e não dá pra usar e tudo Então hoje eu trouxe esse olhão bem marcado mesmo pra gente poder ir numa balada com esse olho Por que não? Porque é colorido, não tem nada a ver Me desculpem por essa voz linda, maravilhosa, de Itacoara rachada, coisa horrorosa aqui Eu estou com um resfriado, na verdade eu não sei se é um resfriado ou se é uma Reni Ainda estou em dúvida, mas tudo bem, né? Relevem aí E gente, ó, antes de começar esse vídeo aqui, não esquece o quê? De dar meu joinha pra coleguinha aqui ficar contente Coleguinha ficar feliz, alegrinha, pulando, parecendo pintinho lixo Seu like é muito importante, tá, gente? Então não esquece de dar joinha pra mim não Comenta, compartilha o vídeo pras pessoas que ainda não conhecem o meu canal e que não são inscritos aqui E se você também do outro lado não é inscrito aqui, aproveita e se inscreve Tem um botãozinho aqui abaixo pra você se inscrever e ficar por dentro dos outros vídeos que virão por aí Eles demoram, mas eles vão Gente, então é isso Se você quer aprender a fazer essa maquiagem, então, ó Vem comigo Vem comigo Então, bora lá começar Eu vou começar aplicando um corretivo bem clarinho dessa paleta da Luizense aqui Pra potencializar a cor da sombra, né? E também neutralizar esse tom mais rosadinho da minha pálpebra Eu vou aplicar ele com um pincel e depois eu vou vir espalhando com a esponjinha, como eu sempre faço E depois eu vou bater um pouquinho de pó translúcido pra ficar bem seladinho E pra ficar mais fácil da gente poder esfumar a sombra também Feito isso, vou vir com a nossa velha amiga Abaixo da sobrancelha, ela tem uma pigmentação assim, ai, linda Depois eu volto com o pincelzinho que a gente esfumou a sombra marrom Pra poder dar uma finalizada ali, gente, a sobrancelha também Vou vir agora com essa sombrinha roxinha, meio rosinha assim Eu não sei que tom direito que ela é E eu vou esfumar ela, gente Vou depositar, concentrar ela no meu côncavo E depois eu vou sumindo com a mão bem levinha por cima daquele laranja que a gente passou Mas fazendo um degradê que dê pra ver o laranja e essa sombrinha também Depois eu vou vir com essa paleta da Lu Ferraz Vou pegar um pincelzinho mais de precisão pra esfumar E esse marronzinho escuro E vou esfumar apenas no meu côncavo e no cantinho externo, tá? Então com a mão bem levinha mesmo E vou esfumando com muita paciência Porque, né, esfumado tem que ter paciência Depois que eu fiz isso, eu vou vir com essa sombrinha aqui Ela é tipo... Na paleta ela parece dourado Mas na hora que você coloca ela na sua própria Ela lembra mais, assim, um tom mais alaranjado Então eu não sei definir qual é essa sombra, gente Mas ela é muito bonita também E agora eu vou vir com essa paletinha que eu comprei no AliExpress, tá? Ela é Xing Ling, eu nem sei falar o nome dela Mas ela tem uma pigmentação e cada sombra é mais linda do que a outra Porque são todas cintilantes E tem, tipo assim, elas são cintilantes que parecem que tem glitter junto Então, pensa numa pessoa que gostou da paletinha Além dela ser linda que ela parece um lacinho E eu vou vir batendo por cima de toda essa sombrinha De toda a minha própria imóvel até o finalzinho, tá? Feito isso, eu volto com aquele pincelzinho Que a gente esfumou marrom Só pra dar uma tiradinha dos que saiu fora do lugar E venho fazendo aquele delineado poderoso Que eu sei que quase todo mundo aí ama um delineadão, né? Então eu fiz um delineado mais puxadinho E vou fazer ele também um pouquinho mais grosso Vou colar aquele bafônico de cílios postiços Tipo Super Pablo Vittar Aquele cílios bem volumoso Porque eu acho que fica muito bonito E eu tô gostando muito também de cílios assim Feito isso Vamos agora vir com o lápis, tá? Eu passei lápis tanto na meia linha d'água Superior e inferior também E agora eu vou vir com aquele marronzão Bem escuro que a gente usou na paleta da Lu E vou esfumar ele com um pincelzinho de precisão Rente aos meus cílios inferiores Depois eu vou vir com o laranja E vou esfumar ele também, ó Rente a raiz dos meus cílios E depois eu vou vir com aquele roxinho Que a gente usou É um roxinho, né? Não é rosa, é roxo E vou esfumar ele também ali, gente Pra fazer um degradê Mais ou menos parecido com o degradê Que a gente fez no côncavo, tá? Vou vir com a máscara, né? Passar a máscara de cílios Então é isso, gente O vídeo foi esse A maquiagem foi essa Não é uma maquiagem tão difícil assim de fazer A gente não usou também tantos, né? Tons de sombra A gente usou um pouco menos de tons, assim Se você também não quiser fazer esse olho Bem aqui, marcado na linha d'água Pode passar também um lápis nude Que vai ficar uma gracinha Vai ficar bem primavera mesmo Mas eu quis meio que Forçar a barra Fazer um olhão bem, assim Balada mesmo, sabe? Pra gente poder usar essas cores, assim Essas cores coloridas E sem medo de ser feliz, entendeu? Porque eu sei que algumas pessoas Têm preconceito com ela Então é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau